Esse vídeo é um oferecimento Spot Brasil, resgate em qualquer lugar do planeta. Invictus, pensou em equipamentos táticos e outdoor? Pensou em Invictus? Croster.com.br, equipamentos originais e de alta qualidade. E do meu super curso outdoor, 105 capítulos com 8 horas de vídeo e mais de mil dicas. Online na lojacavaline.com.br. Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Hoje eu tenho mais uma dica rápida, uma não, três dicas rápidas aí pra você, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? E eu tô fazendo uma playlist cheia dessas dicas rápidas e de gambiarras também, tá? Eu vou deixar essa playlist aqui na descrição do vídeo, espero que vocês gostem. Mas chega de falar, vamos mostrar. Bom, vamos pra primeira dica e ela serve pra quando você não tem muita água disponível pra lavar o seu prato. Eu uso muito uma cumbuca pra comer, mas serve também pra prato ou pra qualquer outro lugar que você usa pra comer, tá? Então eu tenho um truquezinho aqui que talvez ajude vocês bastante. Antes vocês podem ver que eu umedeci um pouco aqui dentro. Agora eu vou pegar plástico filme de cozinha e vou embalar aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Deixo aqui preparado aqui dentro. Vou cortar mais aqui. Deixa eu cortar pra não atrapalhar. Vem aqui. Vem ali. E levo a minha cumbuquinha assim, ó. Com o plástico filme colocado dentro dela inteiro. E aí você vai comer a sua comida aqui dentro. Como você comeria normalmente, vai sobrar sempre um resto de comida aí dentro, sujeira e etc. Ao invés de você lavar, o que você faz? Você simplesmente retira o plástico, fecha com a comida dentro, amassa e põe no seu lixinho que você vai trazer de volta. O bacana é que se você vai fazer uma viagem com, sei lá, três, quatro refeições, você pode pôr três ou quatro camadas de plástico filme e à medida que você vai comendo, você vai só dobrando a de cima e não gasta água, não perde tempo lavando e a sujeira fica aqui muito bem embaladinha. Você só coloca no seu saco de lixo e traz de volta o que sobrou ali. Tá bom? Essa é a primeira dica. Vamos pra segunda? Bom, a segunda dica muita gente conhece, mas é pra não acontecer isso daqui e tem um outro detalhezinho. Quando você usa combustível que não é álcool e gás, geralmente fica um monte de fuligem na sua caneca, o que não tem importância nenhuma se você vai colocar dentro de um saco plástico e tudo, mas acaba sujando por dentro da mochila, enfim, dá um trabalho pra tirar. No dia a dia eu não me importo com isso, mas quando eu vou num lugar que tem escassez de água, que eu tenho que levar toda a água, eu costumo usar um truquezinho com isso daqui. Um pedacinho de papel alumínio que não pesa nada. Então eu sei que se eu vou usar a caneca quatro vezes, eu levo quatro pedacinhos desse. Não pesa nada mesmo, é útil pra várias outras coisas e eu uso assim, ó. Deixa eu desdobrar aqui. Esse pedaço aqui tem um pouco mais de dois palmos de comprimento, tá? O que eu faço? Eu dou uma rasgadinha aqui no começo pra entrar a alça. Coloco aqui, dobro, embalo aqui e uso o excesso do papel alumínio aqui como tampa da caneca. Então, além de não sujar a caneca aqui, também a água ferve mais rápido. Você economiza aqui de 25% a 30% com a caneca tampada no combustível ou na velocidade de fervura ou o que você estiver fazendo. Como é papel alumínio, o fogo vai pegar aqui e não vai atrasar nada o cozimento, tá? Essa é uma dica simples. Depois você simplesmente tira o papel alumínio, amassa numa micro bolinha, não atrapalha em nada. Você pode colocar no seu lixinho, trazer, que não vai pesar na sua mochila, enfim, não atrapalha em nada, tá? Como eu disse, esse truquezinho é bem válido quando você tem escassez de água pra ficar lavando as coisas. E a terceira dica rápida é isso aqui. Isso aqui são aquelas embalagens de leite ou de coco, tipo tetrapaque. Você abre ela depois de usar, corta, lava. E isso daqui, pessoal, serve pra duas coisas. É um excelente aparador pra você cortar comida, preparar comida, cortar um tomate, cortar uma carne. É muito levinho, não pesa nada, você pode colocar nas costas da mochila. E também serve como um corta-vento. Você coloca aqui na frente do fogareiro, na direção do vento, e ele vai evitar do vento apagar ou ficar atrapalhando o seu fogareiro. Então serve pra duas coisas aqui. É praticamente de graça e você usa aí algumas vezes e depois joga fora. Não na natureza, é claro. Uma dica extra, se você quiser um negócio um pouco mais duradouro, é isso aqui, ó. Isso aqui, ele serve um monte de nylon. Ele é um nylon, né, uma placa de nylon dura. Essa aqui é a mais fina que tem. Geralmente você compra em loja de materiais de construção ou multi coisas. Não pesa nada, é muito levinho. E é uma ótima tábua de corte pra você colocar aqui seu tomate, sua carne, cortar aqui. É muito fácil de lavar, não desafia a faca. Como eu falei, é muito leve. Você coloca ali nas costas da mochila e nem percebe que tá lá. Essa aqui é um pouco grande, você corta do tamanho que você quiser. Não é um material barato, mas como você vai usar um pedacinho assim, você vai comprar aí por alguns reais, tá bom? E deixa eu fazer um convite pra vocês visitarem a minha loja nova. Tá cheia de novidade, dá uma olhada. Bom, primeira coisa, eu acabei de lançar o meu primeiro curso online, o Supercurso Outdoor, com 8 horas de vídeo, 105 capítulos, com absolutamente tudo o que eu aprendi nesses últimos 25 anos de vivências outdoor. Isso vai te ajudar num simples camping, até uma expedição, um hiking, um trekking, enfim. São muitas dicas legais. São mais de mil dicas e informações super organizadinhas. Dá uma olhada lá, eu vou deixar o link aqui embaixo. E eu também lancei no mês passado a minha EDC Pack. Uma bolsinha muito legal pra completar a família da Curtlo. Então eu tenho a Survivor Pro, de 60 mais 10, a Ataque 35 litros, e agora a EDC Pack, sem falar nas minhas facas com o grande Ricardo Vilar. Tem a Brave, a Explorer e a Super Explorer. Ah, e tem também os meus sistemas de abrigo, em parceria com a armadeira. Eu e o Rafa desenvolvemos um negócio que eu tenho certeza que você vai amar. Dá uma olhada lá. E agora tem também na cor verde militar. E se você gostou, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, de clicar naquele sininho pra ativar as notificações. O YouTube não está divulgando mais os vídeos que a gente lança. É muito importante você clicar naquele sininho. E principalmente, muito obrigado pela sua audiência. Valeu pessoal, fui!